Paulo, era isso tudo mesmo que a gente ouve falar hoje? Era um lugar espetacular, como reza a lenda, como as pessoas têm comentado? Não, a casa era uma casa que o Milton, com um projeto que foi, inclusive, premiado, que está arquivado em São Paulo, a casa era um porão descascado, com vários níveis, o que já é complicado, mas não tinha propriamente um palco. Mas, por exemplo, quando a grande era Cid Almeida, que foi uma das extravagâncias do Rui, não sei se a maioria talvez não lembra, a Cid Almeida era a preferida de Noel Rosa, e ela detestava andar de avião, e aí veio a Porto Alegre de ônibus e se apresentou lá. E teve um show especialmente marcante, além de Dalidá, que foi a Elisete Cardoso. A Elisete tinha um problema com o Rio Grande do Sul, porque ela foi casada com o Tatuzinho. O Tatuzinho era um violonista que morava aqui adiante, aí na Martírio Dias, e romperam, ela teve um filho com ele, ele a lançou e aí romperam, então por isso ela não vinha aqui. E passado mais de 50 anos, o Rui a trouxe e ela veio e se apresentou numa noite memorável. O Encoraçado era um lugar muito bonito, caindo de charme, e também o Rui teve habilidade, o Rui era, sobretudo, uma pessoa muito simpática, muito, ele reuniu toda a sociedade da época, e mais intelectuais, e mais todo mundo, lá na casa dele. E tinha uma música maravilhosa, se dançava muito, se atravessava a noite até a madrugada, dançando, aproveitando, e uma comida bastante razoável também. A partir de que ano isso, Gasparotto? 65? A partir de 65, 66, 67.